Eu peço que entre a senhora Tânia Regina Wolf Sandeman Senhora Tânia Regina, bom dia A senhora foi arrolada como testemunha do denunciado Em razão de denúncia protocolizada nesta Casa de Leis Pelo cidadão o senhor José Luiz Lujão Rio E cujo objetivo de investigação desta comissão São os apontamentos de possíveis irregularidades Das contas anuais do Executivo Municipal Reverente ao exercício 2015 E que consta no relatório confeccionado nos autos do TC Número 002281-026-2015 Pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Diante da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal E Código Penal É necessário advertida de que sob palavra de honra A senhora tem o dever de dizer a verdade Do que souber que lhe for perguntado Sobre pena de responder pelo crime previsto no artigo 348 do Código Penal Que trata do crime de falso testemunho A senhora compreende isso? Tem a palavra Doutor Tendo em vista que De acordo com as respostas dela Inclusive nas perguntas Dessa comissão O senhor tem direito a fazer perguntas Bom dia O presidente Eu vou usar o Código Penal também Faz a pergunta direta testemunho Que não deu tempo nem falar isso Mas está na regra A senhora trabalha em que departamento Ou trabalhou em que departamento em 2015 Na prefeitura A senhora pode esclarecer Para esta comissão E para um processo mais fundamental Como que se portou A questão da receita E do gasto com o pessoal em 2015? Olha, o RH é gasto com o outro Mas a parte aqui de receita e gasto É a observação de contabilidade e realismo Sim A gente só vai no fechamento Perfeito Lá no fechamento Em algum momento No período de 2015 O departamento que cuida Dos recursos humanos Ele foi Questionado Ele foi informado Da dificuldade financeira Da prefeitura No que tange aos gastos Efetivamente praticados Não foi orientado Para a gente Era assim A chamada Os novos servidores Seriam só em relação A reposição Para não ter o aumento Para não ter o aumento Da folha Mas não foi passado Que não era para a gente controlar O departamento de recursos humanos Ele é o único que tem o controle Absoluto e total Sobre o gasto com o pessoal Dos gastos efetivamente com o pessoal Em algum momento No período Porque se faz isso Quatrimestralmente Apontou-se um perigo De ultrapassar O limite prudencial De gasto com o pessoal Não, essa informação Do quadrimestre É através da Comunidade Não do RH Sim, mas quando o RH Fecha folha Ele não tinha Informação sobre O limite prudencial Se estava próximo Distante Se ia ter redução Ou não Teve nesse sentido Como eu falei Que era para Não ultrapassar Não chamar De cenário mau Que era para Chamar somente De reposição Em relação Aos servidores novos Correto Então a senhora afirma Que teve um procedimento Com a prefeitura Do deputado de administração Ou seja Lá que tem valha Determinando Que não houvesse Em 2015 Novas contratações Sim Apenas reposição Daqueles que fossem Que estavam saindo Exato A senhora tem condições Veja bem Se tem condições De responder Se não é só falar nada De Da análise Em relação Quem Quais das despesas O servidor Entra No percentual De gasto Com o pessoal Não Sem mais perguntas Presidente Que acompanhadas Que o senhor Na delegada De defesa O senhor Trauma Pode intervir Durante as respostas Do depoente É A vereadora Flávia Que está aqui Perguntas Bom dia Bom dia A senhora tem conhecimento Dos fatos Que estão sendo Investigados Pela poluição Em parto Em parto Em parto Sim Que é as contas Em 2015 A senhora Era cargo de confiança Em 2015 Continua sendo Um cargo de confiança Na prefeitura A senhora tem alguma Elas de amizade Com o prefeito Jair Cruz Não Eu entrei na prefeitura Em 1985 Eu me alici até hoje A senhora tem ideia Porque ele arrumou a senhora Como testemunha Creio Por causa do RH Exatamente Porque eu sou responsável Pela Pela folha de pagamento A senhora tem formação Na área De recursos urbanos A formação da senhora É na área de RH Ou não Na área de matemática A senhora tem alguma Experiência Em orçamento público E tinha algum acesso No local Orçamento Não RH A senhora tem experiência Porque eu estou há 33 anos Lá Agora a parte Orçamentária É o setor que faz Eu passava informações Do que era O gasto da folha Porque saia de lá Mas a parte Do versamento Não eu não participava Na elaboração Então a função Da senhora O chefe de RH Era passar As informações De folha de pagamento De folha de pagamento Baseada Normalmente Nas folhas Anteriores Especificamente Sobre as despesas Com o pessoal Consta na denúncia Uma elevação Significativa No exercício De 2015 Especialmente Se comparado Ao ano De 2011 A senhora Saberia nos explicar O porquê Esse aumento De 129,46% Olha Em relação a receita O que passaram Mesmo na época Em relação A procurar Não só Contratar Reposição Era da queda Da receita Em relação Em relação a esse Período E teve também Aquele O reencarna Dos servidores A lei complementar 112 De 110 Que era A reformulação Do quadro Então teve Um aumento Em que isso Começou a aplicar A partir de 2012 Janeiro de 2012 A lei Se não me engano É de 19 de dezembro De 2011 Então aí Teve uma elevação Por esse ajuste Teve o 5% Para aqueles servidores Que tinham Mais de 5 anos Na época Teve alguns Acertos Em algumas funções Esse aumento Repassado de 5% Dos servidores Ele foi pago E está sendo pago Logamente E o enquadramento Foi feito em janeiro De 2012 Foi para todos os servidores Aqueles que tinham 5 anos Na época Segundo o Ponsa Na denúncia E no relatório Do Tribunal de Contas Ao longo do exercício De 2015 O executivo Foi alertado Quanto possível Superação No limite De despesa laboral A senhora Confirma isso? Recebeu Esse alerta? Para mim Não passado nada Só que a questão Da contratação Que creio Seja em função disso Mas não foi Nem passado Sobre isso Segundo o Ponsa Na denúncia Também No relatório Do Tribunal de Contas Ao longo Do exercício De 2015 O executivo Municipal Não adotou medidas Visando reduzir gastos Com o pessoal Em algum momento Isso foi alertado Na folha Como nós vimos Algumas vezes Não era Travas Ninguém passou Eu não posso Te afirmar Só essa Assim Não passou Com essas palavras Mas creio Que a contratação Foi em função disso Também consta Na denúncia Com o exercício 2015 A prefeitura Deixou de recolher Cargos E ativos Ao INSS Cota patronal Dos meses De março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro E novembro De 2015 A senhora Tinha ciência Disso Enquanto ocupou O cargo De chefe De RH Bem A senhora Tem algo Mais a acrescentar Gostaria De fazer Alguma observação Muito obrigada Muito obrigado Obrigado A senhora Tânia Regina Pela Presenta Os testemunhos Eu Eu Suspenso Suspendo A sala Doitivas Por dez minutos